Já cantou minha liberdade depois de os anos trancado Nunca fiz uma visita, não sabe do meu passado Agora tá de gracinha porque eu tô tonozelado Ela me mandou mensagem já querendo putaria Ela me mandou mensagem já querendo putaria Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas Depois posta nos stories, faz inveja, faz amiga Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas Ai, 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 ai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rua do pai Cai, cai, cai na rua do pai Cai, cai, cai na rua do pai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai É o Rony que tá na voz É o Rony que tá na voz Depois de depois dos anos trancado Nunca fiz uma visita, não sabe do meu passado Agora tá de gracinha porque eu tô tonozelado Agora tá de gracinha porque eu tô tonozelado Ela me mandou mensagem já querendo putaria Ela me mandou mensagem já querendo putaria Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas Depois posta nos stories, faz inveja, faz amiga Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas Ai, 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 ai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rua do pai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai É o Rony que tá na voz, bleb te solta batido É o Rony que tá na voz, bleb te solta batido Senta pra tonozelado, que é o sonho dessas bandidas